Ai, mas porquê que eu não me olhei? Ah, não! O cabelo da Sarah está ao máximo. Como é? Ela está a dar-lhes uma seca há três horas. Isso é mentira? Porquê que eu tenho direito de taxa aqui? Ai, adorava ter caracóis. Não aguentas. Qualquer dia pinto o meu. Ai, isso é porque são baratos. Todas nós somos diferentes. Por isso o novo Organics tem shampoos e condicionadores para cada tipo de cabelo. Bem, mas que shampo é que ela usa? Vem-me ao pé de casa das cabelas que eu sou. E você, qual é o seu Organics? Para saber qual é o seu Organics League para SOS Cabelos e peça uma amastra grátis.